NaNoWriMo NaNoWriMo ou National Novel Writing Month é um evento que já existe desde 1998-99 agora não tenho certeza porque eu não faço desde essa altura um evento online que convida escritores de todo o mundo a escreverem um romance de 50 mil palavras no mês e ele começou assim um bocado para maluca isto normalmente toma lugar sempre em Novembro dia 1 de Novembro ou dia 30 de Novembro começa à meia-noite do dia 1 termina à meia-noite 11h59 do dia 30 de Novembro e a ideia é testarmos os nossos limites despejarmos a estarem cá para fora e depois fazer as revisões claro que não é óbvio mas isso depois a ideia é mesmo estar cá para fora quer sejamos do tipo que planeia antes de começar o evento quer sejamos daqueles que simplesmente se sentam ao computador e e o que vier cá para fora é o que será e eu já faço o evento desde... a primeira vez que eu fiz o evento aliás foi em 2008 que foi quando eu escrevi a primeira versão do Angel Gabriel Pactisang que entretanto foi completamente modificado escrita de uma ponta à outra mas isso é para além do interessante depois fiz em 2009, 2010, 2011 2012 não tive possibilidade de fazer e em 2013 voltei a fazer e foi a primeira vez que eu me via... ora bem, não foi a primeira vez porque no primeiro ano eu tive... cortei a meta das 50 mil palavras mesmo em cima das veículos aí julgueu no dia 29 29 de Novembro enquanto que nos anos seguintes eu cheguei a 50 mil palavras mas bastante antes do dia 30 houve até um ano em que eu cheguei a 85 mil palavras não me engano, num mês enquanto que no primeiro ano por exemplo eu cheguei a 50 e poucas mil palavras mas não tinha terminado o romance foi a primeira vez e foi um grande feito ainda assim mas o romance não estava terminado e eu nos anos seguintes quis-me certificar de que terminava os romances quer eles tivessem 50 mil quer que tivessem 75 mil quer que tivessem 85 mil portanto foi isso que eu fiz nos anos seguintes e em 30 dias terminei mesmo os romances e um deles por acaso aconteceram 85 mil palavras o ano passado que foi em 2013 e eu tive alguma dificuldade não em terminal porque não estava a reescrever um romance estava a fazer contos que acabavam por estar interligados num romance num romance por assim dizer e então foi um pouco difícil conciliar a escrita com o trabalho não que eu não já tivesse feito noutros anos porque tem que ser que realmente temos nós eu não vivo da escrita portanto tenho que conciliar com o trabalho com a vida social e com a vida familiar e etc mas o ano passado foi especialmente difícil e eu só cheguei às 50 mil palavras bem em uma hora antes de terminar que foi tipo uma corrida contra o tempo eu pensei mesmo que não ia conseguir porque na noite anterior faltavam mais de 10 mil palavras é, muita coisa foi escrever, 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 escrever levantei-me cedo no último dia e não parei até chegar às 50 mil e cheguei claro que foi uma grande coisa para mim quando eu já pensava que não ia conseguir mas pronto, mas lá consegui o NaNoWriMo para mim é uma experiência que eu não troco por nada faço isto todos os anos com muito gosto não é um desafio que seja para toda a gente não mas eu acho que quem gosta de escrever não perde nada em experimentar e ver se funciona ou não eu funciono bem sobre com uma uma agenda apertada por assim dizer o saber que tenho que começar no dia 1 e terminar no dia 30 para mim funciona porque levanto-me de manhã mais cedo para escrever e eu faço isto até fora do NaNo ou seja, fora de Novembro embora agora existe o Camp NaNoWriMo que é noutros meses do ano mas mesmo o NaNoWriMo ensinou-me a ter a marcar os objetivos a dizer eu neste dia tenho que terminar ponto mesmo que não termine naquele dia eu vou trabalhar para poder terminar naquele dia posso terminar um bocadinho mais tarde dois dias, três dias mais tarde não interessa eu quando digo isto tem que estar pronto naquele espaço de tempo em termos de escrita trabalho para que isso aconteça e o NaNoWriMo fez-me perceber que isso funciona comigo embora eu às vezes tenha aprendizado e não ponha datas por isso é que às vezes as coisas não ocorrem nas conformes, não é? quando eu ponho datas em mim mesma eu consigo sempre fazer e o NaNoWriMo deu-me um pouco de disciplina que me faltava disciplina para escrever e não estar sempre a editar eu tinha aquela maria de escrevia imaginemos quatro páginas e depois passava uma eternidade naquelas quatro páginas a repescar tudo a por tudo perfeitinho e não avançava das quatro não passava das quatro para as oito e nem das oito para o que fosse ou seja, eu ficava sempre naquelas quatro ponto final por isso é que eu me aventurei no NaNoWriMo pela primeira vez na altura em que eu entrei para o NaNoWriMo eu só havia para aí sei lá que eu soubesse para aí quatro ou cinco pessoas a fazer em Portugal provavelmente havia mais mas as pessoas que eu conheci eram no LiveJournal e foram as primeiras pessoas com quem eu tive contato e fiz aí ajudar-me um pouco na experiência durante o mês e foi uma experiência tão boa que eu claro, voltei a repetir nos anos seguintes mas depois no segundo ano a coisa melhorou juntaram-se mais pessoas chegámos mesmo a ter encontros isto eu estou a falar em 2009 e agora não sei se foi no segundo ano ou se foi no terceiro que agora estou fazendo acho que estou fazendo um pouco de confusão mas acho que foi em 2009 que fizemos os primeiros encontros no Porto de escritores que estavam a fazer o NaNoWriMo e fomos cinco pessoas no início no ano seguinte fomos mais e até que o grupo vai crescendo todos os anos e agora já há grupos regionais no Porto e em Lisboa também há gente de outros pontos do país claro, mas ainda não há grupos focados até nas ilhas estou a falar de Portugal Continental e ilhas que se encontram uma vez por semana durante o NaNoWriMo para falarem de como está a experiência e para fazerem contra-relógios para se desafiarem a escrever mais e a inserir certos elementos na história é um convívio muito bom sinceramente é das coisas melhores que o NaNoWriMo tem e por exemplo no Norte o grupo que faz parte do NaNoWriMo alguns dos elementos inclusive se encontram fora do NaNoWriMo uma vez por mês o grupo encontra-se no Porto para falar de tudo e mais alguma coisa mas eu já estou devagar e pronto este ano no NaNoWriMo eu decidi e eu sou um pouco planeadora eu gosto de planear pelo menos minimamente aquilo que vou fazer na NaNoWriMo embora já tenha acontecido que eu não tenha planeado nada e também correu bem mais ou menos este ano eu decidi planear um bocadinho porque o projeto que eu quero fazer este ano é digamos que assim um pouco macio é uma coisa, é a primeira é o primeiro livro de uma série que terá muitas ramificações etc e tal e eu tinha que ter, embora já soubesse muitas das bases já tivesse-me na cabeça muitas das bases para a história há certas coisas que a gente só percebe quando está a planear a detalhe ou quando estamos a escrever que é mais provável porque depois tem que parar para fazer pesquisa e coisas que tal pronto a história que eu vou fazer este ano é uma espécie é fantasia urbana e romance paranormal e em realismo mágico portanto ainda mais ou menos dentro do que eu costumo fazer ainda não tenho título definitivo mas para já o título que eu escolhi foi Isto porque eu quero que me se passe em Portugal mais propriamente nos Aries que é uma área que eu adoro e que acho extremamente bela e cheia de potencial e o título não tem nada a ver mas tem a ver com os ditados populares portugueses eu tinha pensado em fazendo trocadilha mas achei que até que ficava mais engraçado usar mesmo os ditados populares ainda não tenho a certeza se o título vai ficar assim mas para já o título está Água Mola Empadra Dura Tanto Dura Até Que Fura quem é que não conhece pronto é este o título que está neste momento então o primeiro livro vai-se focar num casourinho por assim dizer e mas vou mostrar já outros tramas que depois desenvolverei nos outros livros e isso vai ser complicado eu já estive a estou a tentar planear e está um bocado complicado são muitas personagens são muitas tramas muitas coisas que têm que acontecer e que eu não estou a perceber como é que vou enfiar tudo num livro só provavelmente vou ter que dividir aquilo que pensar aqui é bom num livro vou ter que dividir em dois porque não vai chegar enfim é assim que as coisas estão e pronto eu só para vos mostrar eu tenho aqui um para o caso de estarem curiosos eu tenho um livrinho que desde dois mil e deixa ver que eu não quero dizer mal dois mil e dez dois mil e dez não conseguem ver aqui desde dois mil e dez que eu tenho este caderninho em que eu vou fazendo alguns pequenos apontamentos sobre cada história que eu faço no NaNoWriMo normalmente números de personagens e descrições breves dessas personagens e assim coisas muito, 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 muito breves porque não dá espaço para muita coisa não é? como vocês já viram este ano eu não tenho usado muito este para planear porque tenho este aqui que este sim está só para a história que eu tenho que fazer descrições de personagens cenas iada, iada, blá 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 não estão muitas páginas em branco depois tenho muita coisa em fecheiros informáticos muita coisa esperada em post-its porque eu sou muito desorganizada mas tenho toda organização e eu sei onde é que as coisas estão mas eu ponho informação em post-its em folhas de rascunho oh, aqui dá uma coisa impressionante e depois andei a fazer estudos de capas mas eu provavelmente não vou chegar a fazer a capa antes de NaNoWriMo porque, bem já demora tempo portanto vou fazer uma capa tão temporária possivelmente só com o título mesmo e qualquer coisa e então eu queria só mostrar aqui porque eu também fiz eu faço aliás muitas fichas para as personagens cada uma das pessoas eu tenho muitos personagens de muitos trabalhos diferentes muitos contos muitos romances etc, etc e então eu gosto de manter não é que eu geralmente os confunda porque é quase impossível as confundir posso muito confundir o nome mas confundir a personagem em si não e então eu faço eu tenho feito estas fichinhas que eu criei fichas de personagens para cada uma das personagens normalmente teria aqui uma imagensita da personagem mas neste caso ainda não tem porque eu ainda não desenhei a Lana neste caso que vai ser uma das protagonistas deste que eu vou escrever a NaNoWriMo e então pus aqui alguma informação ainda não está tudo ainda não está completo sobre ela sobre a família sexo sexo da personagem obviamente não que tipo depois aqui tem a descrição física supostamente aqui a descrição psicológica e outras coisas que tal depois aqui tem os romances em que ela entra e os contos em que ela entra isto porquê? porque eu tendo a usar a mesma personagem em várias histórias especialmente neste caso então é que vai ser porque eu vou usar as mesmas personagens supostamente se as coisas correrem bem em vários em vários romances olha só vou-vos dar aqui uma ideia de como a coisa fica quando tem imagem mais ou menos vamos ver tem aqui outra personagem tem aqui imagenzito e depois tem aqui a imagem de corpo ainda neste caso está a completar a informação mas vou preenchendo aos bocadinhos isto é para me dar uma uma ideia mais visual da personagem porque eu trabalho muito como ilustradora também trabalho muito visualmente então se não tiver à minha frente um desenho da personagem muitas vezes troco-lhe especialmente a cor dos olhos ok? eu troco muitas vezes a cor dos olhos por isso é que eu normalmente tenho sempre uma imagem das personagens ou então depois nas revisões eu volto ao ataque e pronto não vos vou falar amassar mais com isto que já o vídeo já deve estar longo que se varda eu vou fazer vídeos a atualizar o meu status no NaNoWriMo se quiserem seguir se fizerem os vossos vídeos se estiverem a participar e fizerem os vossos vídeos deixem ficar em baixo que eu também gostaria de ver e se quiserem ir conhecer o desafio eu convido-vos e acho que deviam fazê-lo porque é uma experiência diferente mesmo que não fiquem fãs de certeza que vão aprender alguma coisa e não vão perder nada com certeza quanto muito podem ganhar um romance já escrito na primeira fase que depois ainda tem muito trabalho pela frente mas ao menos está escrito e a base está lá e há sempre coisas muito boas eu tenho romances que escrevi no NaNoWriMo que foi pegar neles e praticamente deitar aqueles textos fora e só aproveitar meia dúzia de coisinhas e aproveitar ideias no geral e tenho outros em que aproveitei praticamente 100% do texto que escrevi de repente há extremos os extremos opostos e quem sabe se este romance que eu vou escrever agora em 2014 vai ser dos que vai para a pilha de lixo ou daqueles que até pode estar melhor do que o que se pensa porque durante o mês vocês vão ver que provavelmente eu vou passar mais tempo a dizer que o que eu escrevi é caca do que dizer que o que eu escrevi é bom é sempre assim espero que gostem e deixem ficar os vossos comentários se vocês escrevem deixem ficar as vossas opiniões e se acham que o NaNoWriMo é uma grande loucura e nós vamos ficar demorados ou se acham que a ideia é fantástica e até se querem juntar a nós eu falo em nós comunidade porque a comunidade portuguesa do NaNoWriMo já é bastante grandita e pronto, fiquem atentos aos vídeos eu não sei se serão diários ou semanais eu não tenho certeza porque eu não sei se vou ter agora bem, disponibilidade para fazer os diários portanto, possivelmente serão semanais até lá!